Abertura Em Tepa, Escola Técnica Profissional ao Bicastrense, hoje aqui no Cinteatro Avenida de Castelo Branco, com mais uma demonstração de um evento, neste caso um evento lúdico, uma peça de teatro, que aproximou a instituição albicastrense junto das escolas. Ao longo do dia, aqui estiveram dezenas de alunos que muito contribuíram também para que este espetáculo fosse um sucesso. Em Tepa, uma instituição com 23 anos e que muito tem dado à cidade albicastrense, à região e também ao país. Em todos os anos temos desenvolvido uma peça de teatro e convidamos a comunidade a estar presente, crianças, idosos, adolescentes, a comunidade a estar presente, porque nós achamos que a Itepa é uma escola que pretende dar aos alunos o maior número de experiências e o maior número de experiências é que eles colocarem a sua teoria em prática. A peça de teatro tem uma mensagem, todas as peças que nós temos desenvolvido têm uma mensagem, que querem passar algo. E a peça são cinco minions, cinco minis que estão a sair de vários países e que procuram um lugar para viver. O melhor sítio onde saúde, onde a paz, onde a alegria, onde a poluição, que estejam presentes e a poluição que esteja afastada. Portanto, eles pretendem um sítio melhor para viver. E esse sítio é a Minislândia, foi o local que eles encontraram para tudo isto que eles ansiavam nas suas vidas. Uma peça destas demora assim muito tempo, é complicado no aspecto de trabalho? Sim, desde setembro, desde o início do ano, que nós, professores, apresentamos a peça de teatro aos alunos e a partir daí começam os ensaios, começam os figurinos, começamos a trabalhar em tudo o que é necessário para a peça deste setembro. Este evento tem tido uma grande qualidade. Da parte da manhã, estivemos aqui com uma sala cheia de crianças, de todos os jardins de infância, do primeiro ciclo, aqueles que puderam entrar na sala, porque muitos mais estão a aguardar esta peça, muitos mais estão a aguardar este espetáculo, realizado por jovens, jovens a estudar na ETEPA, jovens a construir os seus percursos escolares, a construir o seu projeto de vida também nesta escola, a Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense. Esta escola tem dado muita resposta, tem dado resposta muito positiva à região, ao Conselho, a todo o território e saem daqui técnicos muito bem preparados para as áreas que nós temos ali, elencadas em currículo e depois disso partem para as suas vidas profissionais. Eles saem com o nível 4, é uma escola profissional como tantas outras, a diferença desta é que tem um coração do tamanho desta sala, que várias vezes poderia ser, como se viu de manhã com outros tantos meninos. Esta tarde, um espetáculo muito, muito especial e com muito carinho, aqui dedicado aos avós, dedicado àqueles que estão nos lares, nos centros de dia, em quem nós pensamos também todos os dias, porque nós formamos técnicos para trabalharem com estas pessoas, depois, na retaguarda, nos cursos de animadores, nos cursos de artes gráficas, como outros profissionais também trabalharem, nos comunicadores de comunicação e marketing também, relações públicas, serviços jurídicos. Estamos também a trabalhar para obtermos o curso de ótica ocular, protésico dentário, todos estes cursos, a ETEPA quer abraçar, para poder devolver a sua qualidade, qualidade adquirida ao longo de 23 anos de existência, devolvê-la ao serviço do nosso próximo, do nosso cidadão, dos nossos amigos. E daqui, em nome de toda a ETEPA, enviamos votos de boas festas e um feliz ano 2016 para todos. PIN PON, PIN PIN PON, SONTALES DE CRISTAL Se ninguém nos segura, dentro do chão e trás, se fiz ao ar de minas, no visto da situação, que assim nos mais nervios, será possível a salvação. O que é isso já, o que é isso já tem que passar a tradição, o que é isso já, o que é isso já é a nossa decisão, PIN PON, PIN PIN PON, SONTALES DE CRISTAL Se ninguém nos segura, dentro do chão e trás, se fiz ao ar de minas, PIN PON, PIN PON,